O Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás visitou a futura fábrica de transformação de manganês em sílica, em construção no município do Lucala, província do Quanzanorte. De acordo com os dados do Ministério, a unidade deverá entrar em funcionamento no segundo semestre do próximo ano, com a previsão de gerar mil empregos. Em futuras etapas, a fábrica poderá expandir a sua produção para incluir amónia e cimento. As taxas de empréstimos interbancários mantiveram-se estáveis nesta segunda-feira, sem alterações face ao dia anterior. A Luibor Overnight, referência para empréstimos com prazos abaixo de 24 horas, fechou o dia em 20,70%, ao passo que as maturidades, nomeadamente de 1 e 12 meses, encerraram em 19,42% e 23,59% respectivamente. Estas taxas servem de referência para a definição dos juros do crédito à economia. As cotações do petróleo negociavam hoje em baixa, pressionadas pela previsão da Agência Internacional de Energia, que prevê um excedente superior a 1 milhão de barris por dia no ano em curso, enquanto a procura na China continua a desacelerar. No período da manhã, os preços registavam ligeiras quedas, situando-se nos 68,94 dólares em Nova Iorque e nos 73,11 dólares por barril em Londres. No mercado internacional, a gasolina era comercializada ao preço de 2,01 dólares, um recuo de 0,27% face à sessão anterior. Os principais índices europeus iniciaram sessão do dia em alta, num dia em que os investidores avaliam os possíveis impactos das políticas da nova administração dos Estados Unidos da América na economia da zona euro. Pela manhã, o índice Eurostock 600, referência do continente, avançava 0,354% para 504,62 pontos, enquanto os demais índices seguiam a mesma tendência. De acordo com os dados do Banco Nacional de Angola, até ao meio-dia, a taxa de câmbio média de referência situava-se nos 910,982 quanzas por dólar e 960,721 quanzas por euro. Quanto à moeda sul-africana, o câmbio situava-se nos 49,998 quanzas por rante. O preço notário de feixe às ações do Banco Angolano de Investimentos, BAI, na sessão de hoje foi de 54 mil quanzas, com uma variação negativa face à cotação de ontem. Contudo, não houve variação no preço às ações do Banco Caixa Geral Angola, cuja cotação de feixe fixou-se em 11.380 quanzas. Já as ações da ENSA sofreram variação negativa. A cotação de feixe foi de 19 mil quanzas. BAI, 28 anos. Juntos, vencemos o impossível. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.